Fala, geeks do meu Brasil! Aqui é o Edson Rossato, no programa Em Contexto. É um programa que traz semanalmente, trará na verdade, semanalmente entrevistas sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E essa é a nossa estreia. Ô, Gabriel, tem uma música de estreia aí? Essa música aqui tem a ver com a temática, né? É, estreia, estreia, gente. Obrigado por vocês acompanharem a gente. E essa musiquinha aqui, ela é a temática. Ela é bem temática porque o tema de hoje é bem, digamos assim, é bem preocupante, assustador. Isso! Estamos aqui com o escritor Isaac Q.M. Lázaro. Isaac! E aí, pessoal, tudo bom? Fica mais perto do microfone. É a sua primeira vez, meu filho? Aqui o microfone. Esse é o baixinho. É isso, tá bom. E o Isaac, a gente vai falar sobre os diversos tipos de terror no cinema, jogos, TV, quadrinhos e literatura. E você aí de casa pode participar pelo WhatsApp nove... É onze, né? Nove sete... Peraí, deixa eu começar de novo. Peraí que é minha estreia, gente. Onze... Eu errei. Onze... Nove sete três um três meia meia um sete. E vocês vão me mandar lá pelo WhatsApp um áudio ou, então, uma mensagem dizendo o seguinte... Respondendo a seguinte pergunta... Qual é o medo mais besta? Aquele que você tem vergonha de contar pra alguém de tão tonto que é. E é tão besta, assim, que vocês vão revelar hoje aqui pra gente. Só pra dar uma instigada aí pra vocês, eu vou revelar o meu só pra vocês terem uma ideia. Quando eu era pequeno, eu assistia ao show da Xuxa. E tinha uma brincadeira lá, que era a brincadeira de pular corda. E aí, a musiquinha que era assim, era... Um homem bateu em mim a porta e eu abri. Isaac, meu filho, eu tinha medo desse homem. O que eu percebo é que eu acho que eu tenho medo do desconhecido. Então, eu tinha medo disso. E aí, depois, eu associei isso com aquela brincadeira do... Brincadeira não, aquelas meninas do... Aquelas crianças pulando corda lá no Fred Kruger, né? No Hora do Pesadelo. Um, dois, Fred, vai te pegar. Três, quatro, pega e sai o crucifixo. Nossa, eu tenho medo... Eu acho que o meu problema é a corda, né? É, provavelmente. Eu tenho medo da corda. Mas aí, você de casa, manda pra gente qual é o seu medo mais besta. Aquele que você tem vergonha de contar pra alguém de tão tonto que é. É, e vou passar pra vocês as redes sociais também da Rádio Geek, que é o Insta, o Face e o Twitter, que é arroba rádiogeek.br. E o do apresentador é rossato.edson, com dois S e dois T's. Rossato.edson. Vamos lá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero saber qual é o seu maior medo, o medo mais idiota que você tem. Altura. Altura? É um complexo. Ah, mas isso não é medo idiota, isso daí é medo de... Não, não, é alturas mínimas, assim. Eu subo um degrau, olho pra baixo e falo, putz, meu, vou cair. É sério. Não é possível. Ô, Isaac, me fala uma coisa. Você é escritor e especialista, né? Você está se especializando em terror, em medo. Você já foi indicado duas vezes ao Prêmio Strix, né, de literatura, e hoje é organizador de uma coletânea chamada Slash Gore & Thriller, né, de terror, né, pela Andros Editora. Quem quiser mandar algum texto é www.andros.com.br. Você é especialista nisso. Agora me fala uma coisa, por que o medo causa tanto fascínio? O medo, você falou do medo desconhecido que você tem, né? Na verdade, medo, ele é o sentimento mais forte que o corpo humano é capaz de sentir. E ele causa esse fascínio, porque você está sentindo medo dentro de um ambiente seguro, né? É o estímulo mais forte que uma pessoa consegue ter dentro da ficção. Até, vai, no romance, é o medo do casal não ficar junto, que faz você ir em frente, né, com o enredo. Entendi. E o que assusta você? Eu vi esse medo idiota, Silvio. Mas assim, qual que é… O que realmente te assusta? Cara, a gente… Liga o noticiário, é tanta coisa. É tanta coisa. Queiro ou não, todo o terror, por mais supernatural que ele seja, ele é abstraído de experiências reais. Por exemplo, tem muito estudo que indica que a febre do terror de zumbi, lá naquela década de 70, 80, vieram do medo do comunismo pelos norte-americanos. Então, assim, é uma abstração. Hoje em dia, eu tenho muito medo de violência urbana. Então, tem aspectos da violência urbana que você vai encontrar em qualquer trabalho, meu. Tá, e o que fez você começar a gostar de terror? Aí, pelo outro lado. Eu jogava videogame, muito videogame. Jogo até hoje, né? Minha formação. E… A gente tinha muito medo de jogar jogo de terror, né? Colocaram na nossa cabeça, é jogo de terror, vocês não vão conseguir jogar e tal. Quais eram os… Na época era Resident Evil e Silent Hill. Silent Hill. Até que finalmente chegaram com aquele bendito daquele Silent Hill pro Play 1. A gente sentou, todo mundo junto, assim, prendendo a mão, rezando. E aí, começamos a jogar. Primeiro monstro que apareceu, todo mundo gritou. Segundo o monstro que apareceu, todo mundo ficou tipo, nossa, parece um dinossauro e tal. E eu percebi que era meio que um desafio pra gente. Será que a gente consegue chegar no final desse jogo? E eu fui me acostumando com o gênero. Tem muita gente que gosta do terror pelo desafio, né? De não se assustar. Tem muita gente que, inclusive, torce pra perder o desafio, né? Porque aí significa que a história de terror era boa o suficiente pra ter derrotado o coração dele, né? E, aos poucos, eu percebi que eu me dava bem com isso. Me dava bem como fã e me dava bem criando. Aos poucos, teve essa simbiose, né? E eu percebi que eu era completamente apaixonado pelo gênero. Ótimo, muito bom. Você acha que o terror, ele pauta a vida das pessoas? Elas fazem escolhas positivas ou negativas? Vão por um caminho ou por outro por causa do medo? Mas com certeza, atravessando a faixa de pedestre é o exemplo mais. O exemplo, né? Sim. E medos da vida. Por exemplo, uma coisa que é corriqueira aí, as pessoas dizem que as pessoas têm vários medos. Você pergunta assim, qual que é o seu maior medo? Aí a pessoa fala assim, falar em público. O seu segundo maior medo, morrer. Então, a pessoa morre mais de medo de falar em público do que de morrer, gente. O que é isso? Que pavor é esse, né? Então, talvez as pessoas não queiram… Essas que têm medo de… Têm dificuldades pra poder interagir com as pessoas, de falar em público e tal. Escolhem coisas diferentes, profissões diferentes, né? Então, acho que deve ser por aí mesmo. O que você acha? Eu concordo. Na verdade, assim, se você para pra pensar, a gente destrinchando bem esse medo de falar em público, por exemplo. O medo de falar em público não é de estar falando. É o medo do que vai acontecer depois. Porque a pessoa teme passar pelo vexame. E agora, nesse momento, você tá temendo passar pelo vexame? Não, imagina. Minhas pernas estão dormentes. E quando você passa pelo vexame… O vexame não vai acabar daqui a cinco minutos. Ele vai se prolongar. Então, é muito semelhante com o medo da tortura. O pessoal fala, tenho medo de falar em público e depois de morrer. Porque pelo menos morrer acaba logo. A gente torce pra não ter nada depois. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Você foi um pouquinho a mais. E o que é ficção de terror? Eu pedi pra você anotar umas coisinhas. Você me falou assim, ficção de terror. Do que se trata isso? Vamos lá. Na verdade, essa pergunta é importante pra separar o que é o thriller, né? O suspense do terror. A ficção de terror, ela tem a intenção de te assustar ou causar repulsa. Nem sempre dá certo. Enquanto o thriller, ele te deixa assim na ponta da cadeira, tremendo. Será que o 007 vai conseguir, óbvio que vai, desarmar a bomba? Mas em nenhum momento você fica assustado, horrorizado e vira a cara. Então, o terror fica aí entre três principais subgêneros, né? Que, usando assim a terminologia do Stephen King. Que é o terror, o horror e a repulsa. O terror é o que acontece antes de abrir a porta. Quando você não vê o desconhecido, é o medo mais forte. Eu acho que é um sacrilégio eu estar falando sobre o terror. E não citar a frase famosa do Lovecraft. Que é o sentimento mais primitivo e mais forte que o ser humano é capaz de sentir é o medo. E o medo mais primitivo e mais forte é o medo do desconhecido. E em breve a gente entra fundo. O Homem da Porta. O Homem da Porta. O Homem da Porta poderia ser o Cthulhu. Mas no caso, no Ficção de Terror, a gente tava falando aí sobre vários tipos, né? O Slash, Gore, Thriller, que é o nome da coletânea. Então, você sabe dizer quantos tipos de terror existem na ficção? É um número muito grande, porque depende muito de quem é o acadêmico que tá classificando. Dependendo do acadêmico, ele pode colocar como 5. Tem estudos que colocam como mais de 50. Então, fica… Vamos nos mais famosos, então? Porque a gente tem pouco tempo aqui, vamos lá. Eu colocaria nesses três que eu falei. Tá, o Slash… Tudo bem, mas vamos naquele mais específico. O Slasher é o quê? O Slasher é o arquétipo dos anos 80 de um serial killer normalmente mascarado. Que vai matar adolescentes seminus no mato. Tá, o Jason. O Jason, Fred Kruger. Você vê que tem muito essa questão do puritanismo. Sim. Quem transa, morre. Basicamente. E a garota pura é a que sobrevive no final. Tá. Gore, o que que é? O Gore, ele é a violência usada como o atrativo da história. Você… Tem autores nacionais muito bons, muito famosos por isso. Eu sinto, por exemplo, o Aizan Coulter. Ele escreve só o Gore. E o público vai atrás disso. Ele quer o show da violência. O Gore é isso. Tá. O thriller você falou que é aquela coisa do suspense. Da suspensão do acontecimento ali e tal. Tá. O que mais que tem? A gente pode entrar em arquétipos. Por exemplo, monstro. Histórias de monstro que podem ir desde o zumbi ao acidente radioativo. Sei lá, uma formiga gigante. Você poderia fazer uma história de dragão virar terror. Depende do ponto de vista e de como vai ser narrado, mas seria uma história de monstro. Certo. A gente pode entrar no famoso terror psicológico. O que que é o terror psicológico? É a destruição da psique de uma pessoa saudável pra uma pessoa insana ao longo de uma história. Ah, tem um da Netflix que é baseado numa… Acho que… Eu não sei se é baseado numa obra do Stephen King ou ele escreveu o roteiro. Que é aquele… Eu não sei o nome, gente. Da Mulher Algemado na Cama. É jogo perigoso. Hã? Era jogo perigoso? O jogo… É no jogo perigoso? Não sei, eu não sei. Alguma coisa assim. Bom, procurem, procurem. Em inglês é… É, baseado no Stephen King. Aquilo lá é fantástico. Pra quem não sabe, em casa a mulher e o cara, eles vão pra um lugar… Uma cabana afastada aí. O cara já tem um pouquinho mais de idade, né? Ele tem uns cinquenta e poucos anos, quase sessenta. Mas assim, ele ainda quer mandar ver na esposa lá e tal. Ele fala, não, vamos fazer um momento… Vamos ficar um momento junto aqui, sem ninguém interromper a gente. A gente vai fazer algumas coisas, sei lá, né? Mais sexuais aí. E ele amarra a mulher na cama e toma um remédio tipo Viagra lá. E o cara morre do coração em cima da mulher. A mulher fica dias lá, acorrentada. E tem um cachorro com fome do lado de fora. É. E meu, aquilo lá, eu achei fantástico. A gente nem precisa ir tão longe. Ainda usando o Stephen King, provavelmente a história mais famosa dele, o Iluminado… O Shining. É, é terror psicológico puro. É o que acontece quando você coloca uma pessoa ex-alcoólatra, trancada, em isolamento completo com a família. E você vai vendo a psique do Jack, ao longo da história, se fragmentando no nível dele virar o vilão. O Jack Taurus, o Jack Nicholson. Isso aí. Tem mais alguma que você quer acentuar aqui? Tem um gênero que é pouco utilizado hoje como gênero, que é o que ele chama em inglês de Weird Fiction, a ficção estranha. Em português gostam de chamar de ficção insólita, né? Que é caracterizada principalmente pelos textos do Lovecraft e os Asseclas dele, que seguiram depois. Quando se trata de horrores tão fora do que o ser humano é capaz de compreender, do que ele foi criado pra compreender, tão fora da Terra, tão alienígenas, que um vislumbre consegue reduzir você a uma bolinha balbuciante de carne no chão. Legal. O que mais? Tem mais algum? Olha, são infinitos. Vamos pegar esses. Os principais aqui. Vamos lá, você de casa pode mandar aí pra gente qual é o seu medo mais besta. Aquele que você tem vergonha de contar pra alguém de tão tonto que é. Você pode mandar pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11973136617. Gabriel, alguém mandou alguma coisa? Mandou, olha só. Ele falou aqui, o meu medo é ter que fazer minha biografia com minha história real e não a imaginária. Ele não mandou o nome. Não mandou o nome, tá bom. Boa noite, meu nome é Leandro Dupré. E o meu medo mais besta para o programa em contexto é de colocar o canudo naqueles sucos de caixinha e depois ficar obcecado que, enquanto estiver tomando, vou engolir o pedaço de alumínio do Abraki que é deslocado pelo canudo. Nossa! Pô, Leandro! O cara é paranoico. Eu tenho um também que na época da faculdade, na sala de aula, tinha aqueles ventiladores de teto. Cara, eu não ficava embaixo daquilo nem a pau. Tinha medo daquele negócio de soltar e, sei lá, decepar a minha cabeça. Mais algum? Mais algum, Gabriel? Gabriel? Mais algum? Não? Ah, tá. Gente, manda aí, manda aí que eu quero saber. Existe uma melhor mídia para fazer uma ficção de terror ou não? É subjetivo. Na minha opinião, tem. Tem sim. Na sua opinião? Na minha opinião. Eu acho que a mídia, a melhor mídia possível para o terror é o game. Por causa da imersão, você não é um espectador. Claro, tem muita gente que discorda. Muito acadêmico acha que se você morrer, você voltar e refazer, isso quebra o descrédito. Mas assim, a primeira experiência num jogo de terror bem feito, terror, não ação, é única. Mas dá medo no terror, eu nunca joguei um jogo de terror, você vai me dizer aqui, eu sou totalmente leigo. Eu te chamo para jogar. Dá medo mesmo, cara? Dá, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um barulho ali, as luzes apagam, começa a piscar, não tem mais ninguém lá. Você vê uma mancha de sangue e aí o sangue começa a escorrer aqui, na direção dos seus pés. Sabe que você não pode ficar aqui dentro? Você não vai ficar aqui dentro o resto da sua vida morta, você vai ter que abrir essa porta. E na hora que você vai abrir essa porta, você ouve algo arranhar e a luz estoura. Você vai ter que abrir a porta. Ok, mas isso aí pra mim é um filme. Ok, só que agora você é que tem que ter o esforço de ir até a porta e de abrir a porta. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Então a experiência de terror só vai acontecer quando você tiver a ação de empurrar a porta e enfrentar seja lá o que vai estar lá fora. E você acha que as pessoas que curtem esse tipo de game apagam a luz e colocam uma ambientação legal, jogam de madrugada? Tem muita gente que sim, e tem muita gente que força a gente que não quer jogar terror a isso. É uma das coisas mais divertidas que o pessoal faz. Eles se reúnem, fazem todo aquele clima pra fingir que não tá com medo e rir do medo dos outros. E fica aquele medo coletivo, aquele ataque pânico coletivo. Só essa? Desculpa? Eu falei assim, se existe uma, mas assim… Então, essa é a mídia que eu considero a principal, a melhor de todas. Mas cada uma delas é feita de um jeito, né? Eu acho que games são a melhor mídia hoje. Tá bom. As pessoas dizem que é difícil escrever terror. Sim. Você concorda com isso? Com certeza. E por quê? Lembra que eu tinha falado que tem meio que um desafio? Antes da gente entrar no ar, eu tinha te contado que é meio que um desafio uma história de terror. Porque muita pessoa fala, ah, de terror não era tão bom, porque não me deu medo. A função do filme de terror é te assustar. Da literatura de terror é te assustar. Então se ela não te assustou, fez algo de errado, concorda? Sim. Ok. Então, mais do que qualquer outra, você não pode ter nenhuma vírgula fora do lugar. Porque na hora que você coloca uma coisinha fora do lugar, o cara presta atenção na sua linguagem. O cara presta atenção no que você não tá narrando, o que você tá só contando. E não queria o ambiente, a ambientação que vai fazer o cara se assustar. Então, é muito difícil, porque você tem que estar com a técnica muito afiada pra o cara conseguir se sentir incomodado com o que ele lê. E falar, caramba, eu tô muito incomodado. Isso foi legal. Sabe uma coisa que você me lembrou agora? Uma coisa que é um filme chamado Síndrome de Cain. Que é com o John Lithgow. Antigo, deve ser anos 80. Mais ou menos isso. E era um cara que ele tinha várias personalidades. E era pra ser uma coisa de terror. Só que ele era um senhor, um ator, um senhorzinho. E ele fazia vozes de criança, porque uma das personalidades era uma criança. Só que no cinema, as pessoas riam disso. Então, meio que não funcionou muito. Não. Então, na verdade, o terror não funciona em diversas mídias. Eu, enquanto escritor, né, eu conheço as técnicas pra escrever. E eu posso dizer que é muito difícil. Isso no cinema é outra coisa, porque o cinema tem um conjunto gigantesco de técnicas. Em que cada pessoa que trabalha no filme, cada uma das centenas de pessoas. Elas têm que fazer o trabalho delas muito bem. Porque uma delas é o suficiente. Pra poder acabar com a sensação de terror. E o filme flopar, né? Entendi. Como diversas mídias afetam o jeito que se cria o gênero de terror? A literatura, vou começar pela literatura. Ela é muito sugestiva. Então, vamos voltar ao Lovecraft. Por que ele faz tanto sucesso? Porque ele te descreve uma coisa, uma cor. Uma cor que não existe aqui na Terra. Você não consegue imaginar isso. Esse negócio não vai sair da sua cabeça. Ele vai arranhar, assim, as paredes da sua cabeça. Enquanto, por exemplo, o game, que eu tinha te falado que você tem que agir. Ele é construído... O terror tem que ser construído pra induzir o jogador a fazer o que você quer que ele faça. Porque você não tem como prever o comportamento humano. O filme, ele tem que fazer estímulos quase físicos em você, né? O som, a história, a decupagem do filme, o ângulo de câmera, a iluminação. Tudo vai afetar. O que mais? Quadrinhos. Quadrinhos. A gente não falou de quadrinhos. Quadrinhos ainda não. Quadrinhos, eu percebi, ao longo do que eu já li, que eles só têm duas armas, né? Eles têm o diálogo e eles têm a imagem. Então, só com essas duas armas, é difícil de fazer terror. Então, costuma-se apelar pra violência. E é muito comum. Dá pra fazer uma coisa assim. Eu tive a oportunidade de roteirizar três quadrinhos, posso te falar assim. Essa é uma das poucas, se não a única arte sequencial. Não, livro também é uma arte sequencial, pai. É que você tem que contar com a boa vontade de quem tá consumindo aquilo. Porque, por exemplo, um filme, se você tá no cinema, você não pode ir pro final. Você não pode ir pro final. Tudo bem, se você estiver lá no Netflix, você vai pro final. Mas você não pode ir pro final, né? Uma música também não. Você coloca uma música lá, você não vai ir pro final. Ela tem um jeito de acontecer. Agora, no quadrinho, o que acontece? Você tem duas páginas abertas assim. Você começa ali, o primeiro quadrinho, lá da página esquerda, e vai indo, vai indo. Só que se você... Você tem que contar com que essa pessoa, ela não veja. Ela não veja os quadrinhos da página seguinte, da página direita. Porque senão, vai se quebrar alguma coisa ali que você queira contar nessa narrativa. Então, alguns roteiristas costumam utilizar... Alguns não, muitos, né? Costumam fazer o seguinte. Eles vão numa crescente na página... Do primeiro quadrinho da página esquerda. Aí vai, começa... Vai até o final do quadrinho da página esquerda. Depois começa no quadrinho da página direita. Vai crescendo o suspense. Chega no último quadrinho da página direita. Aí, assim, você é obrigado a virar página. Então, nessa página, nessa próxima página, é que você coloca uma revelação. Um quadro único assim, né? Isso eu vejo em muitos e muitos quadrinhos de outras temáticas, outros gêneros. Agora, no terror, acho que tem que contar muito com isso. Exatamente. E tem um, por exemplo. É o grande exemplo de quadrinho de terror, que eu já vi. E ele sai totalmente pela pulata da expectativa. Que é um quadrinho do Namor. É um quadrinho solo do Namor, que... Namor, o príncipe e o submarino da Marvel. Isso mesmo, isso. Até que é o pessoal dentro do submarino, que tá tentando explorar Atlântida. E ele aparece, assim, em vislumbres. Esse daí é um quadrinho excelente de terror. Existem outros que são mais puxados pro horror. Que é a violência gráfica mesmo, te chocando enquanto você lê. Tá. Vamos lá, vamos dar um recado pro pessoal de casa. Fulano quer escrever uma história de terror. De onde essa pessoa... De onde ela pode tirar uma inspiração pra trabalhar com esse gênero? Existem dois jeitos. O primeiro é a associação. Você associa duas ideias que não foram associadas antes. Ou que já foram, mas não com a sua visão. Vou dar um exemplo de um trabalho meu. A Coisa que Espreita no Escuro, o meu texto de estreia. Ele concorreu ao Prêmio Strix. Concorreu ao Prêmio Strix. Ele ficou entre os cinco. Sim. Do que que veio a ideia? Eu sempre me incomodei com o escuro. Me incomodei muito com o escuro. E... É odiável você sair com a sua lanterninha do celular. E eu que tenho o celular com a bateria arriada. Acabar a bateria no meio. Falei, caramba, olha só. E aí eu associei com outra coisa. Minha casa é uma casa muito segura. Muita porta atrás de porta. Com grade, com tranca. Falei, e se a gente tiver que fugir de um incêndio aqui? Foi só associar. E se tiver alguma coisa no escuro? Eu tenho um tempo limitado e eu preciso fugir daqui de dentro. Quase que nem um incêndio. Associei as duas coisas. Fiz uma história e caiu no gosto do público. A segunda coisa que o autor iniciante pode fazer... É abstrair. Que é como eu falei lá do medo do comunismo na América do Norte. Virar ficção de zumbis. Ou então, o medo de serial killers e começar a estudar o cérebro humano mais a fundo. Fazer os slashers. Hoje a gente vê uma tendência... Por exemplo, um lugar silencioso. Bird Box. A pessoa não pode falar, senão ela morre. A pessoa não pode ver, senão ela morre. É muito diferente de como funcionam as coisas hoje em dia. Porque se a gente tentar prestar atenção e ser muito empático com tudo. E falar tudo que vem à mente, a gente também não vive. É uma abstração. Aí tem que partir mesmo da inspiração do escritor. E encontrar um jeito de abstrair os piores medos dele pra a ficção. Tá, e qual o erro mais comum que os escritores iniciantes de terror cometem? Contar demais e mostrar de menos. Você não conta que a fulana está com medo. Você conta a sensação gelada ardendo o peito dela. É o show don't tell, né? Exatamente. Você tem que tentar puxar pro sentimento físico de quem tá lendo. Essa é a dica que eu dou. É, então o pessoal não costuma fazer isso. Eles mostram demais, né? Fulana estava assustada, ela correu, tropeçou e morreu. Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta aqui, que a gente tá com pouco tempo. Bom, enquanto eu vejo a pergunta aqui, tem alguma pessoa aí se manifestando com seus medos bestas? Sim, mandou aqui, ó. Boa noite. Quando eu era criança, eu tinha muito medo do Fred Kruger. Até aí de boa. O problema era quando minha mãe mandava eu pegar limão lá no pé. O limoeiro era a última árvore do pomar. E eu sempre me borrava de medo. Ó, andar no mato sozinho, mano, não dá medo. E qual é o teu? O meu? O teu erro mais besta, Gabriel? Ele tem? Você tem um erro besta? Ou o medo é dele? Não, quem quiser pode falar. É o medo besta que você tem. O mais besta. Cara, eu tenho medo que entra a abelha na minha calça por baixo. Então toda vez que eu vou em um lugar que tem abelha, a primeira coisa que eu faço é colocar a meia por fora da calça. Porque eu tenho muito medo. Meu pânico é imaginar que uma abelha vai entrar pela minha calça. Eu acho que o meu medo é se eu achar um rato na minha casa. Porque eu vou começar a questionar, tipo assim, por que um rato está aqui e não no esgoto? Eu vou começar a comparar minha casa com esgoto e achar que lá é mais confortável que o rato. É complicado, hein? Eu vou fazer isso. É um medo que eu tenho. Você não é muito besta, né? Assim, rato está meio que no top 5 aí dos medos, né? É, de bicho assim. Seria ruim você ter o medo de um bicho assim. Vai, um coelho. Ah, eu tenho medo de coelho. Pô, coelho, meu. É. Coelho não, né? E o seu, qual que é? Eu tenho medo besta de, quando eu estou no mar, entrar algum peixe dentro da minha sunga. Mas isso existe, tem aquele peixe que entra na ureta. É da Amazônia, né? Ele sobe pelo... Você vai fazer xixi, ele sobe nadando pelo xixi. O que é aquilo? Qual que é o seu? Eu tenho... É assim, é meio estranho de explicar, porque eu vi um vídeo e esse vídeo me apavorou pro resto da minha vida. É besta, é muito besta. Pense que você está no banheiro, fazendo uma coisa que só você pode fazer. É. Eu já vi um vídeo que em uma privada, em um sítio, tinha uma cobra dentro do banheiro. Eu fiquei, mano, juro por Deus. Acabou com a minha vida. Eu nunca mais vou no banheiro do mesmo jeito. Eu fico meio assim, tipo... Não, eu também, esse medo aí, eu também. Eu vi uma vez, uma coisa mais... Ele falou de rato. Eu vi um rato, um vídeo de um rato, assim, nadando normalmente pelo cano, assim, e saindo. Ele fala, pô, tô lá, de repente sinto algo por baixo. E você vê que é muito normal esse negócio aí de sentir medo no banheiro. Porque é um lugar que a gente tá muito vulnerável. Você é bem com as calças riadas, literalmente. Então, eu mesmo, não é necessariamente o medo, mas é mais uma neura. De tá lá no mictório e tá sempre olhando por cima do ombro. Tipo, cara, tem alguém me olhando aqui por cima do ombro? Tem alguém tentando visualizar aqui o que eu tenho? É, então. É o mais comum. Mandaram aqui, ó. Medo do escuro. Tenho tanto medo de escuro, que pra entrar no cinema naquela parte mais escura do corredor, preciso que alguém segure minha mão. Leia a coisa que espreita no escuro. Leia. Eu tenho que ler o conto dele aqui. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Faltar um pouquinho de tempo. Ah tá, por que fãs de filmes e jogos de terror deveriam também ler literatura de terror? Ok. Por que a literatura de terror consegue fazer o que nenhuma outra mídia consegue? Ela consegue entrar na cabeça do personagem e consegue sugerir coisas pra você. Que nem eu falei do Lovecraft, uma cor que não existe. Ou o meu conto, Canção do Oblivio, uma nota musical que não existe. Eles conseguem fazer você imaginar o seu pior medo. Porque o terror é subjetivo. O medo vai partir de você e você vai projetar. Isso só a literatura é capaz de fazer. Entendi. E por que existem gêneros de terror? Por que eles são classificados assim? Então, é uma coisa meio comercial. Quando você vai assistir um filme de slasher, você já vai preparado. Então você sabe o que você quer. Tem vezes que você não gosta, por exemplo, de terror psicológico. Você quer uma coisa mais ação, assim. Então você vai atrás deste gênero. É meio que um pacote, né? Você coloca as coisas que estão inclusas e adiciona o seu próprio tempero. Entendi. Legal. Vamos lá, mais uma aqui. O que é? O que é isso? Dedos. O que é dedo? Hã? Comercial? O que é isso? Eu não tô entendendo. Ele quer cortar seu pescoço. É meu primeiro dia aqui. É minha estreia. O cara faz umas mímicas, eu não entendo, bulhufas. É pra acabar o programa, é isso? Fala aí pra mim o que é, Gabriel. Vamos encerrando o nosso papo. Vamos encerrando o nosso papo. Pô, o cara vai fazer... Tá bom. Depois a gente combina uns gestos aí. Então, beleza, gente. É o seguinte. A gente já vai encerrando aqui. As redes sociais da Rádio Geek. Instagram, Face e Twitter. Rádio Geek BR. Do apresentador é Rossato. Rossato com dois S e dois T. Ponto Edson, que é o Instagram. Do convidado, Isaac. Qual que é? É Isaac, quem é M? Lázaro. Isaac é I-S-A-Q-U-E. E o Lázaro é com Z, tá bom? Beleza, gente. Se vocês quiserem participar de alguma coletânea literária slash Gordon Thriller, que é organizado pelo Isaac, que é M. Lázaro aqui. É só enviar. Envia, você vai receber um feedback personalizado. Eu vou explicar o que tá funcionando muito bem. E vou explicar o que pode receber um ajuste ou outro. E vai ficar o melhor possível. Tá. E o site pra vocês enviarem é www.andros.com.br Gabriel, você falou o nome de todas as pessoas. Aí, na boa, falou, né? Chegou mais um aqui agora. A pessoa tem medo de entrar em um lugar com um ventilador de teto e ele cair em cima. É, o mesmo que o meu. Tenho medo de ser decolado. Pessoal, obrigado. Obrigado vocês aqui da Rádio Geek também. Vocês aí de casa, pela estreia. Na semana que vem estaremos aqui, às 18 horas, na quinta-feira. Com uma nova temática do universo geek. Rádio Geek, cadê? Onde é que tá? Você está na Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem. Onde é que tá? Onde é que tá? Obrigado.